Música Eu cuspo nesse café e você chora Leite de manhã Amarro meu sapato Tu veste o sutiã Cadê o nosso amor? Me diz onde vou correndo Pegar o colher Queria ligar Teu coração ao meu Almoço minha angústia E tu rir com a cara na TV Eu tomo um conhaque e tu vai ter bebê Ele me dá o meu sorriso e sorrindo me costura mais uma ruda Desfaz a casa Que casa com o meu botão Esqueço em pensamentos e tu cobra um pouco de tempo Cuco de colchão Respondo qualquer coisa e tu solta minha mão O amor do teu calor no instante Vem se deitar Tranquilo e dói Em que sonho eu sonho O meu sonho igual ao teu Que linha liga Que linha liga o teu coração ao meu Que linha liga o teu coração ao meu Que linha liga o meu Que linha liga o teu coração ao meu Que linha liga o teu coração ao meu O que é isso?